Olha que lindo, o testemunho veio pelo Instagram do Ronaldo, mas foi a esposa dele que mandou, Ronaldo e Fernanda, é Ronaldo e Fernanda, os dois tem o Instagram juntos. Moram em Igarai, São Paulo. Boa tarde, Paula, mandou ontem à tarde. A paz de Jesus esteja com você e sua família. Quero deixar registrado aqui o testemunho meu e do meu esposo. Nós fazemos parte da família Canção Nova há 15 anos, graças a Deus. Acompanho Sorrindo para a Vida e aprendi a rezar com vocês. Há cerca de um mês atrás, meu marido sofreu uma tentativa de assalto, enquanto esperava perto da escola do nosso filho, onde eu estava em uma reunião. De repente, sem perceber, chegou um bandido anunciando o assalto e já apontou a arma para ele. Meu marido estava dentro do carro e o bandido apontou a arma para ele e a arma ficou bem na reta do terço que temos no retrovisor do nosso carro. Aí meu marido levantou as mãos e disse, Leva o carro, mas não me mata. Foi nessa hora que, infelizmente, o bandido levou a outra mão no gatilho e disparou contra o peito dele. Ele levou as mãos ao peito e disse ao bandido, Por que você fez isso comigo, moço? Que mal eu te fiz. Foi nessa hora que ele tomou mais um tiro. Esse pegou no braço do lado direito, no ombro direito, a bala entrou e saiu. Saiu do... é... saiu... a bala entrou e saiu. Com muita dificuldade, ele saiu do carro e foi pedir ajuda. E o bandido sumiu. Quando cheguei no local, vi ele todo ensanguentado. Ela conta aqui o desespero que foi pra ela. Foi esperando notícias, né? E pedindo a Nossa Senhora e se recordando muito do jeito que a gente ensinou ela a rezar. E ela pedia, Nossa Senhora, passe à frente dessa situação. Paula, para a honra e glória do Senhor, a bala do peito passou entre o coração e o pulmão. Fez uma curva. Ficou alojada do lado perto da costela esquerda. Ele fez a cirurgia da retirada e quando o médico operou, veio conversar com a gente até com emoção nos olhos e nos disse. O que aconteceu com ele era impossível da medicina, essa bala fazer a curva. E o doutor disse que quem blindou o coração dele foi Deus. Louvamos e agradecemos ainda mais a misericórdia divina e falamos pra todo mundo como vale a pena ser de Deus. Obrigada, Canção Nova, por estar em nossas vidas, por nos ensinar a rezar. Que Deus abençoe infinitamente vocês. Fique com Deus. Um forte abraço da Fernanda e do Ronaldo. Lá da cidade, deixa eu ver de novo, de Igarai, São Paulo. Moram em Igarai. Desculpa, Igarai é o bairro. A cidade é Mococa. Então, é no estado de São Paulo. Gente de Deus, né, Padre? Porque as situações difíceis também acontecem com todas as famílias. Mas o jeito de enfrentar é diferente, né? Esse é o segredo de uma vida em Deus. Esse é o segredo de quem crê em Jesus como Senhor, como Salvador. Então, louvamos a Deus por essa família, pela recuperação deste irmão, porque Deus o livrou, não é? Deus seja louvado. E que assim seja na vida de todos nós, né? É. Devemos sempre suplicar a Deus também proteção, porque vivemos numa sociedade também marcada pela violência, por uma cultura de violência, de agressão, de desrespeito à dignidade da pessoa. Mas não podemos perder a confiança em Deus. E, claro, também trabalhar para que a promoção da justiça aconteça na nossa sociedade, a segurança, são realidades importantes. Mas o que mais importante é a conversão do nosso coração, para que a gente não ceda a tentação do ódio, não é? A tentação da ganância, de querer roubar e assim por diante. Mas que nos convertamos para o amor de Deus. Eu agradeci a ela, eu falei assim, olha, seu marido tem uma grande missão, né? Ainda não encerrou a missão dele. Nasceu de novo, né? É, ele falou, ela contou depois que ele também está participando da igreja, no ministro da Eucaristia, é isso mesmo. Agora é testemunhar. Testemunhar a graça e a gente segue evangelizando. Você que quiser enviar o seu testemunho, Maria Renata, repete o e-mail para o pessoal de casa. Sorrindo pra vida, arroba cansaonova.com. Facinho, né? Sorrindo pra vida, você já aproveita e dá um sorriso, arroba cansaonova.com. Tá bom? Eu tenho um testemunho aqui, Paula. Tem? É. Posso ler? Dá tempo? Claro, dá tempo. Porque daqui a pouquinho vamos começar a nossa... Meditação da tentação. Mas eu quero mandar então e agradecer a Andresa Mendes, enviou esse testemunho curtinho, vou ler. E aí você vê como Deus age, né? Como Deus age através da canção nova. Bom dia, família cansaonova. Bom dia. Venho dar o meu testemunho para a honra e glória de Deus e a intercessão da Virgem Maria. Agradeço a Deus, agradeço a Sagrada Família de Nazaré e a Deus Pai por capacitar cada um de vocês da canção nova. Capacitar cada um de vocês da canção nova. E a uma amiga minha, que chamo carinhosamente de Memel, pois ela me indicou o Sorrindo para a Vida. Quando eu estava em uma fase triste com minha família, separada pelo ódio há anos, e com a saúde do meu pai, que tem problemas nos rins, e uma segunda-feira comecei a acompanhar o Sorrindo para a Vida. A palavra de Deus foi partilhada e a palavra era para mim, falava sobre o perdão, de pedir perdão mesmo sem culpa, pois às vezes a salvação de uma pessoa depende da sua atitude de perdão plantada no coração desse alguém. Foi a palavra partilhada daquele dia. Depois tocou aquele louvor que amo, cenáculo de amor. Senti o sopro do Espírito Santo sobre todo o meu corpo, foi muito forte. Bem, assim fiz. Fui ao encontro do meu tio e pedi perdão a ele. E a partir daí, a obra de Deus começou. Meu tio começou a melhorar da leucemia, meu pai aos poucos dos rins, e hoje a família está se unindo aos poucos. Sei que tudo é no tempo de Deus. Sei que ele trabalha no silêncio do meu coração. E sei que seguir os seus passos é o caminho. Assim como vocês seguem, eu também seguirei os passos de Jesus através da Canção Nova. E amo a minha igreja católica. Eu amo ser Canção Nova. Obrigada por dizerem sim todos os dias para Deus. Que Maria Santíssima sempre passe à frente do nosso caminhar. Amém. Amém. Essa é a ameza. Que bonito a gente ver como Deus, através do sorrindo para a vida, convenceu o coração dela da importância de dar o primeiro passo. Para pedir o perdão, né? De perdoar. E aí tudo que vai acontecendo, e principalmente a entrega dela a Deus agora, querendo seguir os passos de Jesus, né? Enfim, essa é a obra de Deus, é a graça de Deus. Parabéns, Andresa. Louvado seja Deus pelo seu testemunho. Obrigado, porque o seu testemunho toca o meu coração e evangeliza o coração de muitos também. Verdade. Falar é fácil, né, padre? Na hora do perdão, né? É, eu sempre. Mas como ele liberta, né? Como ele liberta a dor? Bem, é claro que eu sempre gosto de dizer que o perdão é uma das formas de se viver o amor. É uma das formas. O amor é imenso. Existem muitas formas de se viver o amor. Por exemplo, na prática da caridade, né? Na sensibilidade mesmo de ajudar os mais necessitados, os desamparados, ser presença na vida das pessoas. Mas uma das formas de se viver o amor, que é uma forma bem desafiadora e exigente, é o perdão. E Deus seja louvado, porque ela fez essa experiência de Deus, que é amor, através do perdão. E Deus segue convidando, nos convidando a fazer esse exercício, né? Ainda mais no final de ano, né, Cassiano? Com certeza. Vamos fazendo a revisão de vida aí, cada um vai verificando o passo que pode dar, né? Às vezes é uma aproximação, um sorriso, um presentinho, né? Uma lembrancinha, alguma coisa que você faz. Tudo isso vai ajudando esse caminho a se abrir, né?